Como é triste a gente amar sem ser correspondido Você não pode imaginar o que tenho sofrido É grande a minha dor, meu tormento não tem fim Eu sofro por você amor, porque você não gosta de mim Quando a gente se encontra já fica nervosa Minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos? Quando estou na sua ausência, choro amargamente E quando estou a seu lado, sofro muito mais Você não quer corresponder, meu amor ardente Seu desprezo me arrasa, eu sofro demais Quando a gente se encontra já fica nervosa Minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos? Viva a sua vida E deixe-me viver a minha Nem que você morra sozinha Não volte a me procurar Pra me magoar Você foi pra outros braços Fez de mim o seu palhaço Nada mais me faz voltar Pra me magoar Você foi pra outros braços Fez de mim o seu palhaço Nada mais me faz voltar Não me mande mais recado Nem seu endereço Eu quero saber Não me fale de saudade Porque na verdade eu nem quero lhe ver Quanto mais eu precisava De apoio e carinho Você não me deu Não alimente esperança E mantenha a distância Nosso amor morreu Não alimente esperança E mantenha a distância Nosso amor morreu Viva a sua vida E deixe-me viver a minha Nem que você morra sozinha Não volte a me procurar Pra me magoar Você foi pra outros braços Fez de mim o seu palhaço Nada mais me faz voltar Pra me magoar Você foi pra outros braços Fez de mim o seu palhaço Nada mais me faz voltar 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 Nada mais me faz... Ontem o meu ex-amor Venho pedir perdão Querendo habitar novamente Em meu coração Poderia ter-lhe perdoado Na hora voltei ao passado A mágoa forçou-me a dizer-lhe A palavra não Eu sei que o perdão Alguém não se deve negar Porém esta grande verdade Eu não pude aceitar Porque um coração ferido No peito de um homem traído Vira pedra e não sabe jamais O que é perdoar Adeus Vá com Deus Eu sei que é triste Mas esta é minha decisão Vá com Deus Adeus Sinto muito Mas traição Não merece perdão Eu sei que o perdão Alguém não se deve negar Porém esta grande verdade Eu não pude aceitar Porque um coração ferido Porque um coração ferido No peito de um homem traído Tira pedra e não sabe jamais O que é perdoar Adeus Adeus Vá com Deus Eu sei que é triste Mas esta é minha decisão Vá com Deus Adeus Sinto muito Mas traição Mas traição Não merece perdão Adeus Vá com Deus Eu sei que é triste Mas esta é minha decisão Vá com Deus Que saudade Que saudade Que saudade Que me faz chorar e sofrer Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade de você Só depois que você partiu É que pude compreender É que pude compreender A falta que você me faz E o quanto amo você Quando você estava aqui Eu não quis lhe dar valor Agora que você está longe Estou chorando sem o seu amor Agora que você está longe Agora que você está longe Estou chorando sem o seu amor Que saudade Que saudade Que saudade Que me faz chorar e sofrer Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade O dia já amanheceu E ainda não dormi Passei a noite chorando Por não ter você aqui Querido tenha dó de mim O meu coração reclama Te peço pelo amor de Deus Volte pra quem te ama Te peço pelo amor de Deus Volte pra quem te ama Que saudade, que saudade Que me faz chorar e sofrer Que saudade, que saudade Que saudade de você Que saudade, que saudade Que me faz chorar e sofrer Que saudade, que saudade Que saudade de você Companheiro Você que está de partida Pra minha terra querida Quero pedir um favor Companheiro Quando lá você chegar Por favor peço entregar Esta carta ao meu ex-amor Companheiro Diga a ela que parti Por não poder resistir Ver com outro quem eu amo Ele não é culpado Foi ela que me esqueceu E chorando vim embora Por viver sozinho agora Diga a ela quem sou eu Diga que sou agora Mais um sócio da dor Ela jogou no mundo Mais um ébrio de amor Diga que sou agora Mais um sócio da dor Ela jogou no mundo Mais um ébrio de amor Com o outro quem eu amo Com o outro quem eu amo Com o outro quem eu amo Diga a ela que parti Por não poder resistir Ver com o outro quem eu amo Com o outro quem eu amo Ele não é culpado Foi ela que me esqueceu Foi ela que me esqueceu E chorando vim embora Por viver sozinho agora Diga a ela quem sou eu Diga que sou agora Mais um sócio da dor Ela jogou no mundo Mais um ébrio de amor Diga que sou agora Mais um sócio da dor Ela jogou no mundo Mais um ébrio de amor Ela jogou no mundo Mais um ébrio de amor Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Fico a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Virgem Morena Do Rio Paraíba Nossa Senhora Aparecida Eu era um coitado No mundo jogado Nas trevas sem luz Vivia perdido Então recorri A mãe de Jesus Nossa Senhora Aparecida Eu vim aqui Agradecer Um grande milagre Que recebi Agradecer Um grande milagre Que recebi Virgem Morena Do Rio Paraíba Nossa Senhora Aparecida Virgem Morena Do Rio Paraíba Nossa Senhora Aparecida Na beira do abismo Chamei por seu nome Você me escutou Eu era no mundo Um homem sem rumo Você me guiou Só mesmo um milagre Podia mudar Assim minha vida Estou chorando Muito obrigado Oh mãe querida Oh mãe querida Estou chorando Muito obrigado Oh mãe querida Virgem Morena Do Rio Paraíba Nossa Senhora Aparecida Virgem Morena Do Rio Paraíba Nossa Senhora Aparecida Por favor não venha com mim Mentiras pelo amor As mentiras de falsas promessas Nos fazem chorar Se você não me quer Eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras Para me agradar Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo Mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero que os seus carinhos Não sejam forçados Se for necessário Eu morro apaixonado Mas no nosso caso Para por aqui Não Não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não 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 repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Pelo nosso amor Não quero piedade Não quer piedade Amor pela metade Amor pela metade Amor pela metade E馬 Pontica Nós dois Não Não repare o meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Não Não quero piedade Amor tem lá metade É pouco pra nós dois Não Não repare o meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Não Não quero piedade Que falta de sorte No momento que encontrei É triste destino Depois que pra você Me entreguei Lhe dei o meu carinho Lhe dei o meu afeto E meu amor Minha vida era calma Ao te amar de corpo e alma Perdi meu nome e valor Minha vida era calma Minha vida era calma Ao te amar de corpo e alma Perdi meu nome e valor Sou agora para todos Nada mais que um vagabundo Esquecido por você Esquecido por você E esquecido do mundo No abandono estou sofrendo No abandono estou sofrendo Solitário a chorar Sem amor estou morrendo Sem você pra me salvar No abandono estou sofrendo Solitário a chorar Sem amor estou morrendo Sem você pra me salvar Lhe dei o meu carinho Lhe dei o meu afeto E meu amor Minha vida era calma Ao te amar de corpo e alma Perdi meu nome e valor Perdi meu nome e valor Minha vida era calma Ao te amar de corpo e alma Perdi meu nome e valor Sou agora para todos Nada mais que um vagabundo Esquecido por você E esquecido do mundo No abandono estou sofrendo No abandono estou sofrendo Solitário a chorar Sem amor estou morrendo Sem você pra me salvar No abandono estou sofrendo Solitário a chorar Sem amor estou morrendo Sem amor estou morrendo Sem você pra me salvar No abandono estou sofrendo Solitário a chorar Sem amor estou morrendo Sem você pra me salvar Tem dó Tem dó meu bem Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó Sem teu carinho sei que não posso viver Tem dó meu bem Tem dó Desesperado com a maldita saudade Então voltei lá naquela mesma praça Na mesma esquina e naquele mesmo banco Só vi tristeza Tudo estava sem graça Alguns casais que estavam namorando Se comoveram por me ver triste a chorar Se aproximaram Se aproximaram com palavras de consolo Porém ninguém conseguiu me consolar Se aproximaram com palavras de consolo Porém ninguém conseguiu me consolar Tem dó meu bem Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó Sem teu carinho sei que não posso viver Tem dó meu bem Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó Sem teu carinho sei que não posso viver O seu retrato que me deste por lembrança Todas as noites Todas as noites durmo com ele abraçado Cada noite que amanheço sem você Fico mais triste Mais doente Apaixonado Só você mesma É que pode dar um jeito No meu sofrer Nesta minha grande dor Eu te imploro Vou pedir pra essa querida É só você O meu verdadeiro amor Eu te imploro Vou pedir pra essa querida É só você O meu verdadeiro amor Tem dó meu bem Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó Sem teu carinho sei que não posso viver Tem dó meu bem Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó Sei que nem posso viver Tem dó meu bem Tem dó Tem dó Você bem sabe que não vivo sem você Tem dó meu bem Tem dó meu bem Tem dó Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenada Pra você, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço esta canção Nesta noite em Luarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace, me deixe agora Estrelinha do infinito Que brilha no romper da aurora A você darei minha vida E tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe Que menina bonita Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Quando ela passa na rua Causa logo sensação A rapaziada grita Olha só que trenzão Estou perdendo a cabeça Já não sei mais o que faço Eu só vou ter sossego Quando ela estiver nos meus lados Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Quando ela passa na rua Causa logo sensação A rapaziada grita Olha só que pernas rosas Estou perdendo a cabeça Já não sei mais o que faço Eu só vou ter sossego Quando ela estiver nos meus lados Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Da sainha de godeiro Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Mas que menina bonita Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder Que menina bonita Dá vontade de morder Olha só que pernas rosas Dá vontade de morder